A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Aconteceu no Senado Federal Brasileiro uma audiência pública convocada para debater uma sugestão popular, o chamamos de SUG, SUG nº 6 barra 2016, de autoria da Rede Brasileira de Redução de Danos e Direitos Humanos, REDUC, que propõe regulamentar no Brasil a maconha tida como medicinal e o cânhamo industrialmente. Essa iniciativa para instruir a sugestão nº 6, SUG, foi do senador Alessandro Vieira. O senador Eduardo Girão apresentou o requerimento para a inclusão de outros convidados. O assunto, meus amigos, desde a expressão maconha medicinal, divide opiniões e no debate entram, desde mães que têm filhos portadores de doenças e que encontraram melhora utilizando o óleo da cannabis e até conseguiram habeas corpus para o plantio artesanal objetivando extrair o óleo em casa. Nesse debate entram também médicos, associações que ensinam todo o procedimento de extração do óleo da cannabis e entram outros médicos, órgãos governamentais, movimentos que, embora apoiem a extração do óleo para remédio, alertam que o plantio caseiro não pode ser regulamentado, pois o Brasil não tem condições de fiscalizar um plantio caseiro, colocando em risco a vida e saúde dos filhos de outras mães, pois eles poderiam fazer uso recreativo da plantação de maconha, trazendo um saldo negativo para suas vidas, famílias e país. Conseguimos trazer a senhora Andréa Sales, uma das coordenadoras do Brasil Sem Drogas e que esteve nessa audiência. Olá Andréa Sales, bem-vindo a Rádio Rio de Janeiro. Por que o termo maconha medicinal não é adequado? Qual é o termo adequado para fazermos referência ao assunto? Oi Jane, obrigado pela oportunidade de voltar ao teu programa, é muito bom poder falar para os espíritas, eu que sou espírita, desde os 11 anos de idade, é importante que a gente sempre faça esse círculo de informações para que o espírita fique bem informado. Por que que não é adequado chamar, usar o termo maconha medicinal? Por quê? A medicina não aceita, não reconhece nenhum item fumado, nenhum item que provoque um combustão e seja aspirado pelo pulmão como medicinal. Por quê? Porque isso é para ser bem óbvio para todos, porque nada que é fumado pode ser benéfico, então não existe nenhuma medicação que faça esse formato de combustão para dentro do pulmão. Então já de cara, a gente não deve usar o termo maconha medicinal. As pessoas fazem essa confusão, por quê? Porque a imprensa, ela prefere chamar de maconha medicinal para poder facilitar. Eu quero acreditar que seja por isso, tá? Também pode ser por má fé, para induzir as pessoas a acharem que maconha faz bem à saúde, né? Por serem, em muitos casos, usuários da própria droga, tá? Mas eu quero acreditar que seja apenas para facilitar a informação. A forma correta de se falar é cannabis, porque a cannabis ativa, que é a planta em questão, ela tem um componente muito importante que vira medicamento, que é o CBD. Essa molécula é uma molécula da planta cannabis ativa, que tem mais de 400 moléculas. Então, é importante também fazer essa separação, porque a planta cannabis ativa, ela tem uma molécula que é reconhecidamente como geradora de medicamento. Aquele medicamento que a gente compra em farmácia, claro que não no Brasil, né? Esse medicamento ainda não foi regulamentado pela Anvisa aqui no Brasil. Mas lá fora, você consegue comprar o CBD como um medicamento. Então, o CBD, que é uma molécula da cannabis ativa, ele é sim, pode ser considerado medicamento, mas ele é sintetizado em laboratórios. Farmacêutica. Não é essa coisa tão artesanal quanto as pessoas acham que é possível fazer, porque você não consegue isolar o CBD do THC, que é a molécula da planta, da cannabis ativa, que dá barato, né? Que droga a pessoa, que causa dependência. Quando você faz em casa, você não consegue separar, quando você faz o óleo, né? Muita gente nos Estados Unidos faz o óleo em casa. Você não consegue separar o óleo, dentro desse óleo que você faz em casa, você não consegue separar o CBD do THC. Isso só é possível ser feito em laboratórios farmacêuticos constituídos e regulamentados, mas nada disso tem no Brasil, tá? A maconha tem mesmo mais de 500 componentes, dentre eles o THC e o CBD? O que vem a ser cada um deles? Somente o CBD é utilizado para fazer o óleo? Olha, Jane, essa questão do CBD e do THC, eu considero ela, inclusive, mais polêmica do que a questão da maconha fumada. Por quê? Porque a maconha fumada é meio óbvio para a grande maioria da população e as pesquisas que foram feitas recentemente já mostraram isso, que a população identifica maconha fumada como droga e não como remédio, apesar de muita gente dizer que maconha fumada é remédio, não é. A questão do CBD e do THC, existe uma polêmica muito grande acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, principalmente, porque alguns laboratórios, se não a maioria deles, considera que em alguns medicamentos é importante ter também não só o CBD, mas algumas dosagens de THC, que é o que dá barato. E aí você pergunta para mim assim, mas por quê? Por que que um laboratório está brigando por isso? Porque o efeito, digamos assim, de barato que o THC dá, ele também vai dopar um paciente e às vezes é um paciente que dopado, ele fica mais calmo. Então, ele fica mais calmo, mas no meu ponto de vista, ele também estará criando dependência dessa calma. Por isso que a gente, do Movimento Brasil Sem Drogas, não quer que seja liberado o medicamento que tenha dosagem de THC, mesmo que mínima, porque a gente considera que o CBD é que é o medicamento, que não causa, ele trata, não causa dependência e não dá barato. Sobre as mães que utilizam óleo para fazer remédio, me sensibilizou muito uma frase utilizada por uma das mães. Disse ela, o teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, lute pela justiça. A filha dela começou a convulsionar com cinco meses. Tinha hipotonia, ausência de sudorese, várias convulsões por uma hora, uma hora e meia, tinha parada cardiorrespiratória e etc. E em todas as buscas que ela fez, ela viu na internet uma menina com a mesma síndrome da filha dela. E essa menina utilizava um óleo extraído da cannabis e ela conseguiu importar, ainda que ilegalmente, esse óleo. E viu efeito imediato. Daí ela conseguiu apoio de uma rede secreta, né, do Rio de Janeiro e ela melhorou, essa criança melhorou substancialmente e nunca mais foi ao hospital. Daí essa mãe foi ao Chile e fez um curso de extração do óleo da cannabis e tiveram o direito ao salvo conduto para plantar e extrair o óleo. Daí ela levou esse óleo para a UFRJ, que atestou a qualidade desse óleo. Este e vários depoimentos de mães durante a audiência parecem atestar a eficácia do óleo extraído da cannabis. Entretanto, alguns convidados disseram que maconha medicinal, maconha tida como medicinal, precisa de maiores estudos para ser reconhecida. Será que a experiência dessas mães não é suficiente para testar essa eficiência? O que estaria faltando tecnicamente? Não estaria ela lutando por justiça em nome da vida dos filhos delas? Não teria realmente a cannabis, propriedades medicinais, já que trata-se de uma planta e vários outros remédios são extraídos de plantas? Realmente, Jane, é de sensibilizar a situação dessas mães que precisam do óleo extraído da cannabis sativa. Tecnicamente, o que o Movimento Brasil Sem Drogas acredita é que precisa ser regulamentado remédio constituído em laboratórios farmacêuticos fiscalizados e credenciados. O que falta tecnicamente é que a Anvisa dê continuidade ao processo de regulamentação dessas medicações no Brasil? A gente do Movimento Brasil Sem Drogas não acredita no plantio individual em casa porque tem duas questões aí envolvidas. A primeira é que, infelizmente, é impossível no Brasil você imaginar que você vai liberar licenças para algumas pessoas plantarem em casa e extraírem o próprio óleo em casa e isso vai ser fiscalizado. Imagina, o Brasil, que é um país que ninguém fiscaliza nada, um país que já tem maconha sendo plantada e ninguém está sabendo, porque não tem, não tem fiscalização, já tem maconha sendo vendida e ninguém está sabendo. Então você imagina você abrir para que mais pessoas plantem em casa. Quem vai fazer essa fiscalização? Você imagina que o governo brasileiro vai ficar batendo de porta em porta para olhar e contar quantas plantas você tem em casa para saber se aquilo está sendo usado mesmo ou para saber se você está usando para você e está vendendo? Então a gente não acredita que o Brasil seja um país capaz de liberar plantio individual em casa. O Movimento Brasil Sem Drogas acredita que a Anvisa deva regulamentar remédios constituídos em laboratórios e que aí sim, fiscalizados, porque venhamos e convenhamos, é muito mais fácil você fiscalizar 10 laboratórios do que fiscalizar 200 plantações, que hoje é o que mais ou menos tem no Brasil em termos de habeas corpus de pessoas que estão plantando para extrair o óleo, né? No caso, essas mães, por exemplo, né? Então você, e aí o governo vai fiscalizar, é muito mais fácil, fiscalizar 10 laboratórios. É isso que a gente acredita. Há quem diga que neste debate de maconha tida como medicinal, esconde-se uma agenda que pretende, partindo do apelo emocional de cura de doentes, chegar ao uso industrial da maconha, até alcançar o objetivo real, que seria a liberação, sem restrição da maconha e outras drogas. Enxergando no nosso país, campo para explorar o lucro com a venda dessas mercadorias. Assim, o interesse não seria a saúde das pessoas, e sim ganhar dinheiro, mesmo destruindo a saúde de terceiros, que é o que realmente a droga faz. Quem estaria por trás disso? Já conseguiram identificar pessoas com esses interesses? Olha, Jânia, é muito triste, mas a gente realmente acredita que exista por trás de todos esses movimentos que falam de maconha medicinal, que é um termo errado, né? Vamos deixar claro aqui, não existe maconha medicinal, não é reconhecido pela medicina daqui, nada que seja fumado como remédio. A gente acredita, nós do movimento Brasil Sem Drogas, a gente acredita que está acontecendo no Brasil o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos em 2009. Em 2009, depois de muita pressão, os Estados Unidos liberaram o uso de maconha medicinal, ou melhor, maconha com fins medicinais, ou seja, você chegava no médico, dizia que estava com ansiedade, por exemplo, e o médico te receitava fumar maconha. Isso foi liberado nos Estados Unidos em 2009 e ainda no governo Obama. E aí o que que aconteceu? A partir dali, a partir de um movimento que envolvia pessoas que precisavam de medicamentos, que começaram a usar maconha, ali começou o segundo movimento, que era fazer com que a maconha parecesse algo inofensivo, né? Porque afinal, era medicinal, né? E virar maconha recreativa, virar a luta pela maconha recreacional. E isso aconteceu nos Estados Unidos, financiado pela indústria do plantio de maconha, a indústria da maconha, que é muito rica, tá cada dia mais rica, tá cada dia mais rica, baseada no sofrimento do ser humano, porque é isso que eles fazem, se aproveitam da dependência química, e ela é uma indústria, e como qualquer indústria, ela visa aumentar a base de consumidores. Não existe indústria no mundo que não esteja lutando para aumentar a sua base de consumo. Então a indústria da maconha é do mesmo jeito, quer aumentar sua base de consumidores. E aí você imagina, o Brasil é gigantesco, né? Então você, aqui, além de ter uma base gigantesca de consumidores, você pode também lutar para começar a plantar. E os Estados que estão plantando nos Estados Unidos, estão tendo problemas com seus mananciais incríveis, porque um pé de maconha consome, em média, cinco vezes mais água do que uma planta normal, uma planta comum. Então, sim, tem uma série de problemas envolvidos, mas a indústria não está preocupada com isso. Então, o movimento Brasil Sem Drogas acredita, sim, que existe por trás, talvez, sem que essas pessoas que precisem de medicamentos de verdade percebam. E aí eu estou, sim, acreditando que essas pessoas são inocentes, mas existe uma indústria pesada bancando tudo isso que está acontecendo no mundo inteiro. Chegou a hora da despedida, Andréia Salles. Mas é só por hoje, Andréia. Você é muito bem-vinda para falar sobre esse tema. Nós, da Rádio Rio de Janeiro, te agradecemos de coração. Quais suas palavras finais para o nosso ouvinte? Jane, eu que agradeço essa oportunidade de falar para os espíritas. E sempre que você precisar, eu posso vir aqui para esclarecer, porque é importante, porque a base da nossa religião, a base do espiritismo é se esclarecer. Então, o espírita, quando se esclarece, ele não é feito de bobo, ele não é feito de trouxa, porque a indústria da maconha, que está nesse movimento, empurrando todo esse movimento de mostrar, de querer fazer com que as pessoas pensem que maconha faz bem, que maconha é remédio, todo esse movimento só pega pessoas sem esclarecimento, ou dependente químico, né? Então, são duas categorias das quais o espírita não deve integrar. As pessoas sem esclarecimento, ou seja, o espírita tem que o tempo todo procurar esclarecimento e também o dependente químico, que o espírita, que é dependente químico, precisa procurar tratamento. Por quê? Porque o espiritismo, ele prega a abstinência. Então, qualquer dependência química precisa ser combatida pelo espírita. É importante que o espírita se esclareça. Tem muitos textos de Emmanuel, principalmente, Emmanuel fala muito dessa questão da gente lutar contra os vícios do corpo. Também tem muitos textos espíritas do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio é maravilhoso em relação a tratar a questão da dependência química. Então, eu agradeço demais, porque eu tenho certeza que eu estou aqui falando para os espíritas, grupo do qual eu tenho muito carinho, porque faço parte dele há quase 40 anos. Então, obrigada. E sempre que você precisar, eu posso vir aqui. E assim, queridos ouvintes, atentem para a mensagem Apoio no Lar, do livro Caminhos de Volta, Mensagem de Emmanuel. Diz assim, Com relação ao suicídio indireto, conhecemos de perto os companheiros que enveredam no excesso de drogas psicoativas. Não se acham eles circunscritos aos resultados do abuso de substâncias químicas psicoalteradoras que os marginalizam em sofrimentos desnecessários. Se atravessam as barreiras da desencarnação em semelhante desequilíbrio, conservam no corpo espiritual os estigmas da prática indébita que os levou à degeneração dos seus próprios centros de força. E podemos afirmar que não atingem o mais além na condição de trabalhadores que alcançaram o fim do dia, agradecendo a pausa de descanso. E sim, na posição dos trânsfugas de sanatórios em que lhes cabia assistência mais longa. Alucinados e dependentes das drogas, demoram-se em regimes de reajuste e quando recobram a própria harmonia, reconhecem-se, dilapidados por si mesmos nos mecanismos e estruturas do veículo espiritual, preparando-se para reencarnações difíceis em que o berço terrestre lhes servirá de sela hospitalar. Este é o quadro que se nos oferece hoje, na Terra, quase como sendo catástrofe mundial, nos dois lados da vida humana. Todos sabemos disso e todos estamos procurando os melhores meios de erradicar a calamidade. Preceitos de justiça que controle com segurança o fornecimento de psicotrópicos, apelos à medicina para que se lhes dificulte a indicação. Combate as plantações de vegetais determinados quando essas plantações lhes facultam a origem. Ou restrições legais ao fabrico de semelhantes agentes para que se lhes reduzam as facilidades de acesso. Entretanto, lembramos ainda um ingrediente que pode e deve ser chamado a defesa geral contra a expansão do hábito pernicioso que se vai transformando atualmente em pandemia. O apoio no lar aos corações fatigados ante as provas e desafios do cotidiano. A vivência da compreensão fraterna que assegura o socorro incansável da tolerância construtiva é o antídoto da solidão e da fuga, através das quais milhares de criaturas estão encontrando o processo obsessivo e o desequilíbrio à enfermidade e à morte. Através da abnegação e da renúncia, usa o entendimento e a bondade, garantindo, quanto possível, a tranquilidade e a segurança dos seres que te foram confiados e estarás vacinando o teu próprio ambiente contra as manifestações de quaisquer forças negativas. Não precisamos conceituar aqui os estragos e arrasamentos de natureza psicológica decorrentes da inconformação e da violência nos grupos sociais ou domésticos a que nos vinculamos. Serve e perdoa, socorre e ajuda sempre entre as paredes do lar, sustentando o equilíbrio dos corações que se te associam à existência. E se te interessas realmente no combate ao suicídio e à deserção, reconhecerás os prodígios que se obtêm dos pequenos sacrifícios em casa por base da terapêutica do amor. E assim, segue o nosso afetuoso Abraço pela Vida! Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em Defesa da Vida!